Fala galerinha do canal Fabrício Mendes Filho no campo, beleza? Começando mais um vídeo aqui Vou sair aqui com o lioso mimoso Vou buscar a carradinha de paia de milho Não sei o tanto Mas eu vou só com os dois mesmo Com o carro pequeno Pouca É lá na casa do meu tio Vamos ver se puxa Fasta 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 Vamos ver se puxa Olha as argolinhas Olha como ficou Calioso Bem bonzinho botar a corda Querendo chover Estou meio seco ainda Porque não comeram nada ainda Ainda hoje Deixa o like, compartilha, se inscreva Ative o sininho e notificações E vamos embora Já vem chuva ali Vamos lá Calenhozo 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 Simbora Para mim mimoso Para mim mimoso Simbora Simbora Vai lá mimoso Vai lá mimoso 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 Vamos embora rapaz Trabalhar Vamos embora Trabalhar Vamos embora Vamos embora Vamos embora Olha aí, você tá vendo? Vendo a pista Eu estava bem bruto no dia desse Tá vendo? E agora já está mais melhorzinho Por quê? Porque estão trabalhando Eu já tenho um cabrestozinho nesse outro de cá Ele já está bem mais melhor Aprendendo a andar pelo lado certo da pista E é isso aí Dando confiança já ao Linhoso e Mimuso Então, bora trabalhar E já nós volta Bora Calinhoso 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 Mostra seu prefixo Calinhoso Calinhoso Vem que o castanho faz uma força da beleza É Agora se for ligeiro para virar é dois palitos Aquilo é estreitinho Tá vendo? Qualquer coisinha vai embora É Estou subindo com os carneiros por aqui Carregado Minhoso Mimuso Vai carregado Baia de milho Vou pegar lá no meu tiro Né? Vai subindo carregado aqui na pista Faste Faste Vai Faste 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 Quelo Valeuza! Escoa! Escoa! Fasta! 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 Só balança na vara! Ó! Fasta! Escoa! Vem! 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 Arradinha da beleza! Paia de milho! Caliúza! Ando para comer, milho! Vamos entrar ali já! Chegar em casa e fazer ração para os bichos de esboa! Pronto pessoal! Cheguei! O que vocês acharam aí dos carneiros na carregada de paia? Eu achei testado! Achei testado! Estão ficando bons! É porque eles não são de trabalhar muito assim, né? Sozinho, né? Mas a gente vai adaptando ele aos pouquinhos! E estão ficando testados! Graças a Deus estão ficando bons! Bom, bom mesmo! Né? Estão... Afastando! Que isso é a beleza! Parando! Né? Graças a Deus! E... É pesado! Vê essa paia? Pesado mesmo! Ela amarra eles ali em cima no mato! Né? Tem eles para comer lá em cima no mato agora! Vou estar fazendo sol! E ainda falta fazer limpeza! Fazer ração! Tem eles para comer lá em cima no mato! Já nós voltamos! Pronto pessoal! Já vou deixar eles aqui ó! Comendo! Nós vamos ficar por aqui comendo um capinzinho! Linhoso e mimoso! E aí eu vou para casa! Aproveitar! Botar os bichos para fora também! Que está fazendo sol! Vamos! Prepar as ovelhas e os outros carneiros de carro! E aí fazer a ração! Enquanto eles estão comendo por aqui! Beleza? Tem água aqui ó! Tem água aqui ó! Deve ser deles bebem! Valeu! Fica com Deus! Até o próximo vídeo! Valeu!